. . . . Ok, já está? Ok. E como é que eles são a versão mais do isso? Nós temos aqui para jogar um jogo chamado King of Pet e depois temos aqui um pinto. Eu acho que isto é um pinto ou um pássaro ou uma coisa qualquer. Eu vi este jogo num vídeo de alguém há bocado, mas não vi o vídeo todo. Eu só vi o início e vi que era tipo um animal que nós tínhamos de tomar conta. Ainda por cima era um pinto e eu, bora lá gravar isto e por isso bora lá. Oh caraças, já desejo até porcaria da câmara isto. Quando não me vejo jogos na noite é sempre assim. Amigo, para de seguir o meu rato, ok? Sim. Bora lá então, start. Nome de pet. Vamos dar o nome ao nosso animal. Então vai ser o . . . 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 Sim, é uma homenagem ao . . . Olá . . . Olá . . . O que é que eu posso fazer aqui? Ok, temos isto. O que é que eu posso? Posso dar uma cena? Oh my god. Ok. Nós agora podemos pôr cenas no nosso animal. No . . . Dele, ok. Pá, não sei o que é que eu vou pôr no alcubacinha. Mas deixem primeiro ver os olhos. Temos este que é o tradicional. Temos este que é . . . Ikemonos. Passei a droga. Olá . . . Oh my god. Eu adoro estes. Adoro estes. Mas eu vou pôr estes que é tipo Ikemonos. Eu vou pôr . . . Eu vou pôr . . . O eventual, ok? Ok, eu vou pôr o bigode. Fica muito épico. Agora falta o cabelo. Bem pessoal, já está a nossa primeira fase. Já pusemos aqui roupa no nosso boneco. Numa alcubacinha. Ficou mais ou menos assim. Agora é para lanchar, não é? Temos de lhe dar . . . Toma comida. WTF? Ele está a comer um saco. Ele comeu um saco. Espera. Toma lá outro. Espera. Onde é que estás a ir, mano? Onde é que eu tomo? Amigo. Queres mais um saco? Já pessoal. Ele come um saco. WTF? Amiga, então para. Come. Já, come. Muito bem alcubacinha. Come mais. Alcubacinha quer ficar agora. Agora, isto. Vamos dar banho. Será que temos . . . . Espera. Nós temos de acertar tipo com a água. Que o gajo não gosta de água. E depois foge. Exato. Ok. Ganhamos mais uma cena. O que é isto? Uma bola. WTF? O que é que? Não. Toma outra bola. Boca. Ah. Este jogo é épico. Oh my god. Jogo tanto. Este jogo é tão épico. Oh my god. Ele está a ficar sujo. Calma. Vamos deixar a bola cair. Ok. Ganhamos aqui uma cena nova que é a bicicleta. Vamos passear. прикonto. Um abraço. Pronto. 24h 25h 28h 28h 30h 31 31 E aí What the fuck meu, este jogo é tão errado Oh my god Que porquê mano, o covacinho morreu O que porqueria de jogo é este, meu? Isto não... O que é o jogo tão errado, mano? Algo assim não morreu. E bem, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Este jogo é muito errado, mas eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram jogar. E é isso, digam aí jogos que é para eu jogar. Jogos rena, mas se não é assim. Fiquem bem e até à próxima. Fui. Fui.